Como é que é, maldinha? Tudo bem? Bem-vindos em mais um vídeo. 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 Bem, sejam bem-vindos em mais um vídeo. E mais um dia aqui, na Graça. O que é que a gente hoje tem aí para mostrar? Temos aí uma suspensão, não é? Que foi oferecida. Foi oferecida uma suspensão de Colobras. Colobras, não deixa de ser. E é isso. Foi-nos oferecida. Não, foi oferecida. Não, foi oferecida. A suspensão parece nova, não é? O rapaz que quem me deu nunca chegou montado. Mas eu compro usado. Mas vocês vão ver que está nova. Portanto, é isto que a gente vai fazer. Vamos ver a suspensão e vamos pedir a vossa opinião porque a gente vai precisar de uma ajudinha para montar aqui esta suspensão neste carro. Acho que não é. Vamos ver. Fiquem por aí, subscrevam o canal, likezinho e... Fiquem por aí. Fiquem por aí. Até já. Fiquem por aí. Daqueles baratinhos, penso eu. Não sei qual é a marca. Se vocês souberem, digam. Mas acho que não vão adivinhar porque isto não... Aqui só diz 19-19. Deve sair de 2019. É a lógica que a gente chega. De resto não tem nada para não. Não. Pronto. Aqui também tem um 19-19. Bem, aqui os paus chiquezinhos a gente não consegue ver nada do que é que... É. Que suspensão é esta? Não sabemos. Sabemos que deve estar melhor que a original deste. Ah, isso está de certeza. Porque... Porque o combate está sendo melhor. Porque a original deste... Tem 30 anos. Quer dizer... A gente não sabe se tem a original... Não deve ser. Mas... Assim é que... A suspensão deste... Não. Não é pelo tempo. A suspensão deste está toda a reventar. Pronto. A gente viu. E quem não se lembra... Sempre teve. E quem não se lembra desse vídeo, quando a gente montou as molas... Não sei se a gente chegou a mostrar como é que estava a suspensão. Mas eu vou deixar aí no cardzinho. Eu acho que sim. Vou deixar aí no cardzinho. Estão a ver aí desse lado. Decidam. Vocês escolhem. É do lado esquerdo. Eu vou decorar que é para... É do lado. Esquerdo. Do vídeo que a gente trocou a suspensão para vocês poderem ver como é que estava... Luz! Vamos lá. Poderem ver como é que estava a suspensão original. Uau, deste. Porque é uma suspensão original. Porque acreditamos que este este esteja melhor. Acreditamos. Sim. Como é que é? Pelo aspecto, não é? É. Está limpinho. Não tem assim uma babuja. Tem aqui este. Este é que não devia estar aqui acho. Eu não sei porquê. O que é que este está aqui a fazer? É lá de cima. É de cima ou de baixo? É igual. É de cima. Pois, aqui em cima. Ele devia estar lá em cima se calhar. Isso é assim. Que depois vai ao sítio e... Pois. E choco a choco. Pronto. Então... Este é que está a acontecer. É o único. Quer dizer, está a acontecer. Em cima não está. Está bom. Está bom. Bem pronto. Então, não caias. Não caias. Então o que é que a gente tem? Estão para travar os pés. Temos aqui. Eles pensam. Para trás. Isto não são os de origem. Devem estar melhor que os teus também. De certeza. São nós. Agora a dúvida que a gente tem é. Não é aqui atrás. Porque atrás a gente sabe que dá. Ah, e tem regulagem também. Tem? Não tem. Ah, pois é. Esquece. É, tem. Se te apertas fora tem regulagem e salta fora. Eu não vi tipo. Eu só olhei aqui ao coisinho de cima. Estás aí e pensei. Ah, eu estou a regular aqui. Esqueçam. Ah, pare. Esqueçam essa para. Vá. Esta é a suspensão. Tem razão. Tem razão. Já fui ao bisgo. Está quieto. Tem razão, senhora. Eu meti a mão ali no veio. Mas tem razão, senhora, parece. Pronto. E agora aqui temos a suspensão dianteira. Que supostamente aqui em cima também deve ser igual, não é? É. Supostamente. Acho que sim. Digam-nos vocês. Mas espera. Eles não sabem ainda o motivo de a gente estar a falar se isto é igual ou se não é. Malto, isto é uma suspensão que é para EG. Agora a gente não sabe. Quem não sabe? O rapaz chequei em... Eu ia montar no conservo. Pronto. Daí os tubos. Se já saírem para este carro. E... A gente acha que é, não é? Sim. Ele pelo menos disse que tinha quase a certeza que era. E o... Ele disse-me que lá está. Também era aquilo que a gente ia dizer. Que supostamente tinha que se arranjar o garfo. Não sei o que. Não se desculpe. Pronto. É isso que eu ia dizer. Já ouvimos dizer. Não temos a certeza ainda. Mas a gente queria ter uma certeza. É. Que... Muito para a frente precisamos aqui dos garfos DG. Porque nestes aqui acho que não encaixam nos do EF. Não sei se é por isto ser mais grosso. Se o que é que... Eu acho que é, não é? Ah, acredito que sim. Acho que deve ser isso. É. Atrás acho que é igual. É só... Acho. Também podem dizer nos comentários que a gente agradece. Não é. Não sabemos se é só chegar ali encaixado. Podemos por ali só o tipo em que está para ver se... Mas malta digam aí. Esta suspensão encaixa... Encaixa direto... Neste carro. No EF. Ah, vai o homem trabalhando. Vou fazer de conta. Mas ainda não. E do bem também. Nós não temos a certeza. Eu acho que encaixa tudo certinho. Acho. Não sei se os topos são iguais. Mas malta digam nos comentários o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Mas... Penso que seja mesmo só aqui os garfos da frente. Acho que a trás encaixa tudo igual. Pá, e pelo menos temos uma suspensão nova. Eu sei que talvez isto não seja a melhor suspensão. Aqui temos as molas em back. Em back. Agora temos ali o rei do homem. Para cá. Eu disse que me deixaram. Tá vendo? As molas aqui é este o rebaixamento. É uma boa suspensão, não é? Não é, Zé? Ah? É uma boa suspensão, não. Uma boa mola. Ah, é? Que está montada. Sem dúvida. Agora, eu também estava a dizer. Será que a gente montava aquelas molas aqui? Zé, estás a ver a parede, não estás? Não. Olha lá, está. Está aí uma, está aqui outra. Ainda podes? Está bom, não é? É mal. O que vocês têm a dizer? Pomos isto aqui neste? Encaixa, não encaixa? Tem, parece que não puder, não é? É pá, a gente acha que sim, não é? Só trocando os... Os coisas. Os garfos. Aham, isso. Eu acho que atrás é que depois também preciso qualquer coisa aqui. Pois é, sem dúvida é essa. Mas eu só ouvi falar da frente. Cá atrás encaixa. O que ouvi dizer foi que recomendado até trocar os braços. Os LCA's. Pois. Segura LCA. Pois. Os LCA's são todos iguais. Portanto eu acho que atrás dá. Agora à frente. Acho que é os garfos. Mas deixem nos comentários o que é que vocês acham se são só os garfos, não é? E vamos ver ali só se ele... O tamanho... A gente tem uma fita métrica que também podemos medir. De garfo para garfo. Já está até. Estou a ver malta. Está tudo cagado. Pronto. Também não interessa. Mas a suspensão está toda assassinada. Tens aí uma fita métrica que a gente mete se calhar é mais fácil. E depois onde é que está? Interior ou exterior? Sei lá. Mesmo. Seis de fora, cinco e meio dentro. Agora mete lá aquela. Não sei como, mas mete lá. Bem, então. Aqui ele andou a medir. É por um dedo. Deste também. É. Mais ou menos aquilo que dá aqui. Estão a ver? Daqui ali. Ali a coisa. É mais ou menos o que dá. A gente tem a medir quando é que dava? É. Seis? Seis. Cinco e meio dentro. Seis fora. Pronto. E aqui é exatamente igual. Ali também. Não tirámos. Foi mais ou menos medidas. Assim mesmo. Muito perto. Sim, mas é melhor que o dedo. Pronto. O meu dedo não faz isto. Atrás. O meu dedo não faz isto. É. Pelo menos atrás estamos garantidos. Atrás estamos garantidos que em baixo dá. Em cima não sei. Em cima não sei. Em cima não sei se a gente tem de trocar os tubos. Mas eu acho que não. Abre a mola. Parece um ferro velho. Este carro. Abre isto. Só peças. Estava aqui a tentar ver se que não puxe muito a mola. Estás a ver? É. 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 É aquilo. Eu acho que sim. Eu acho que atrás dá. À frente. É que é a nossa dúvida. Temos aqui este. Não é? Que... Temos aqui este cansado. Que já está aqui morto. E morrito. Matado. Eu acho que à frente também é igual. Aqui em cima. O que? Um caracol. Mostra lá aqui. Um caracol. Não. Já podemos dizer que temos caracol. Ó Zé. Anda cá. Vem a buscar aquilo. O que é que daqui? Aí em cima. Mais ou menos. É. 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 Pronto. É mesmo. É secada a parte de baixo. Exatamente. Temos que ver ao garfo. Lúcio do garfo. É. Com a certeza. Mas a malta vai deixar aí nos comentários. Se é mesmo só preciso o garfo. Da frente. E o resto atrás é tudo igual. Eu já fui ao vídeo do TWD. Club. E ele na suspensão. Da Max Speeding Rod. Tem aquelas peças que encaixam. Aqui nesta parte. Para ficar mais grosso ou menos grosso. E eu penso que seja isso. Que vá fazer a diferença da suspensão da esposa. Porque atrás é tudo igual. Pois lá. E aí a gente precisa de alguns garfos aí. E não há presença. A malta se tiver alguns garfos. Se for isso. Se vocês acharem que é isso. A gente deixa aí nos comentários. Para a malta depois ver. E os comentários que tiverem. Falar sobre isso até vou deixar fixado. Para poderem responder. Para a gente saber se é mesmo só os garfos. E para quem tiver. Se for mesmo os garfos. Que nos arranja. Que venda né. Bem Malta. É isto que a gente ainda tinha para mostrar. É isto. Uma suspensão porreira. Foi oferecida. Melhor ainda. Mais porreira é. Mais porreira é. Agora a gente depois de montar. Vamos experimentar na rua. Para saber se. Diferenças. Se é melhor. E já agora. Deixem nos comentários também. Se alguém tiver. Sabemos a marca. Sim. Se alguém tiver. Se a gente pode trocar as molas. Por estas. De baixo. De baixo. De baixo. De baixo para aqui. Se a gente pode trocar a Zback. Meter a Zback aqui. Eu acho que não dá por. Aquelas foram feitas para. Digamos. Normal. Não. Aquilo é feito pela suspensão. Sim. Mais aqui é diferente. Acho eu. Não sei. Não sei. É isso. A malta que deixe. Depois também pode ver. Sim. A gente vai ter que desmanchar. Tirar aquela. Para pôr esta. A gente pode desmanchar aquela. E ver a mola. Se não. Mas deixei a vossa opinião também. É. Só que lá está. É aquilo que eu estava a dizer. Cada. Cada coisa foi feita para a sua coisa. Aquilo é feito para uma. Tem uma taragem de peso. Ou como é que ele chama. E este é uma boa. Que não. Um EF. Estás a perceber? Sim. E aquelas foi. Foi. Foi contra a GPF. Pois. Mas é. Mas é. Feita para ser usado. Com o morceiro de origem. Ou alguma será assim. Não. O tu botes por conispor. Com aquelas molas. E o. E o impressor é muito mais curto. Como estes. Como estes são curtos. Estes ficam curtos. Estás a ver? A senha é mesmo. A senha é ter aqui isto. Mas eu acho que é igual. Porque isto aqui é como se fosse. Um bate. Como se fosse um batendo. Um batendo do outro. Portanto eu acho que é igual. A gente vê. A gente vê. Qualquer coisa a gente tira isto aqui também. E experimenta e vê se dá. Mais fácil. Eu acho que ficava melhor. É a parte mais fácil. Eu acho que ficava melhor. Porque estas devem ser mais rígidas. Eu sei que as Z-Bike tem aqui dentro a mola. Ateragem. Mas estas já andam a ver. E não tem. Mas a gente logo vê. Quando fomos montar a gente vê. Tanto é para montar assim. Mas é pá. Não gosto disto. Troca as molas. Troca as molas. É isto. Mostramos a suspensão que temos aqui. Havemos de montá-la. Ainda temos muita coisa para trocar. As farozes. Ainda mais falo nos farozes. Temos que carrejar as faras também. E tem aqui muitas coisas para fazer. Ateragem. E agora está algo mais melhor de coisas. Que quando formos fazer. É aquilo que vai influenciar. Aquilo que tu queres. E tal. E na caixa. Rui. Eu já te mostro. Pronto. Tuve que irá a pinhar lá. Então. O que é que tu pensaste? Tem que suportar. Ah. Está bem. Está bem. Está bem. Pronto. Já dá para. Para cortar estes. Usas esse de cobaia. Cortas. Está bom? Ou corta. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Vão malta. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Subscreva o canal. Likezinho. Essas coisas todas. E é isto. Fica. Aguardem para aí. Que temos mais vídeos. Mais coisas. Melhores que estão por vir. E coisas que estão ali para trás também. Alguns. Não sei onde. Estão para ali. Está escondido. Está escondido. Não sou nada. Fui mais. Estesfluores dé contemplados. Fui mais. Fui mais, talvez até ou referral. Fui mais. Tinha aqui. Stay with me. Tchau.